Agora eu estou Agora eu estou A esquerda está limpa Eu estou 3 1 2 3 De novo De novo Espera Está lá Aqui 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 E água Ok Ok Vamos, Davi Não, eu estou filmando Você estava filmando 1 2 3 Pegou? Eu vou tirar assim E eu vou tirar assim Não faz Nada agora Resposta Tchau Tchau Tchau